Música Corredores de lenda Achamos ele amarrado na árvore Caçadores de lenda Ou você vai realmente perder tudo Que isso? Bem vindos a mais um Caçadores de Lenda Eu sou Renato Garcia E essa é uma série de terror no meu canal do Youtube E hoje galera a gente voltou Na lenda do internado E é o seguinte galera O que que foi isso meu Deus? O que que foi isso? O que que foi isso? Na lenda do internado E é o seguinte galera Essa lenda Já não faz nada mesmo Já não faz nada mesmo nesse negócio aí Pelo menos tem que rodar a máquina aí Tem que rodar alguma coisa Aqui aconteceu várias coisas já Na primeira vez que a gente veio aqui A gente ouviu bastante vozes Ouviu bastante vozes vindo do teto e tal Só que a gente não tinha encontrado nada E acabou E aí a gente retornou E acabamos se deparando com um cara Que estava amarrado no sótão Dessa lenda Olha aí ó Ô viado Não o bagulho aqui é sério viado De verdade Sem piadinha agora O cara tá acorrentado ali mano O que? Tá acorrentado É sério mesmo Tem alguém com você aqui nego? Calma Calma A gente veio só Vem te ajudar Calma aí A gente veio te ajudar Não é verdade Tinha um cara ali mano Ô Renan Você é bombeiro Vem aqui Vem aqui É sério Que? Não Sobe lá não Não Sem piada agora Sério Calma 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 Não Ele tá todo mijado aqui Viado Ele tá correntado, é sério, é sério Calma aí, a gente vai ajudar você Calma, 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 calma Eu não vou encostar em você, não vou encostar Não vou encostar Pisa nas ripas Como é difícil, seu São Paulino Amigo, né, tá aqui pra ajudar você agora Amigo Amigo Calma, calma, calma Ele tá quase caindo, viado Pelo amor de Deus Ele já caiu, na verdade, tá vendo? De abandono, mano E aí, galera, o que a gente fez, mano? Junto com o Renan Merda, é só isso que você sabe fazer? Foi bombeiro, né, Renan? Já foi bombeiro militar um dia A gente soltou ele, né, a gente prestou os primeiros socorros, né Ah, vai cagar, o Renan também é bombeiro militar Mas nunca vi ele fazendo nada aí Ah, eu falo mesmo Nunca vi ele fazendo uma respiração boca a boca Dando os primeiros socorros Nunca vi ele fazendo nada Nós vamos cortar frio ali, cortamos aquela corrente Que segurava ele E quando a gente menos esperou Ele sumiu Sumiu, meteu o pé, não queria ajuda, não Então, galera, é isso mesmo Ele acabou sumindo, tá ligado? Sumiu, mano Ele só, a gente virou as costas Pediu pra ele descer Ele acabou sumindo, fugindo Acho que ele soube que a gente ia fazer algum mal pra ele E por mim, morreu ali Tá tudo bem A gente vai voltar nesse lugar Porém, o Boto falou Que a galera começou a reclamar Que começou a ouvir gritos de novo aqui na casa, né? É, na verdade, a gente chegou aqui com o Elite A gente não teve nem coragem de gravar Aham Que daí tinha um O que também? O pessoal aqui Vocês gravar já é muita coisa O pessoal falou que tá acontecendo algumas coisas Movimentação de pessoas, gritos Daí a gente informou você E agora tamo aí com os caçadores de lenda oficiais Então é isso, mano Agradecer Pra correr, né? A gente vai dar mais uma entrada Espero que o cara não voltou pro sótano Que seria muito estranho Eu acho que ele não chegou a voltar não Porque ele tá amarrado Só se... né? Leonardo, que colete é esse, Leonardo? É Eu também acho É, eu não sei Então esse é um vídeo de averiguação, tá ligado? A gente vai ver se o cara tá lá É, a gente vai ver se o... O que que é esse barulho? Às vezes é só um... A galera... Acontece muito, né, mano? A galera vem, inventa historinha E tá tudo certo Pra chamar a nossa atenção Mas a gente veio fazer essa averiguação aí Vamos ver como que tá essa lenda do internato Então bora Sem mais enrolação E partiu A mais Um caçadorzinho Vai Bora, galera Todo cuidado é pouco Por mais que é uma lenda Que a gente já deu Como resolvida, né? Quem que é esse aí na frente? É o Lomba Ainda assim É um lugar que me causa bastante medo Aqui, ó Tem a árvore, ó Parece muita árvore do caçador de lenda E a lenda do... E aí, essa árvore aí? Como é que vai soltar essa lenda Da árvore dos caçadores aí? Não tem, não existe Pois é, né? Não é a lenda da árvore, nada ainda? Nada? Tá, essa aqui é o internato, galera É a entrada dela Relaxa Deixa, deixa comigo Como eu não abri ainda não, tá? Vou dar uma entrada Eu acho que aqui era a cozinha, tá ligado? Só vou dar uma olhada aqui por dentro Antes a gente chegar entrando É um lugar, mano Que alguém vem Sempre deixa muito limpo Alguém varra aqui Alguém cuida Meu guerreiro Se isso aqui for deixar limpo É um lugar, mano Que alguém vem Eu acho que eu Acho que você e minha mãe Têm diferenças aí Em relação à limpeza Se eu deixo esse Dora de De barro aí na cozinha Minha mãe decepa a minha cabeça De barro aí na cozinha Bem, sei que deixa muito limpo Alguém varra aqui Alguém cuida Alguém cuida, é Então vamos lá Quem é? Tem alguém aí? Aí o capeta lá dentro Pode entrar Se tiver lá não vai entrar Tem alguém aí? Eu nunca vi isso Nunca batem Aí agora inventaram De bater na porta Chegando amanhã Ah, não é? Se tiver alguém Não vai estar escondido Ninguém Sabe o que é? Estranho Todas as portas fechadas A porta estava aberta Estava tudo aberta Está vendo? Alguém varre aqui, mano Muito estranho Varre Está varrendo porcamente Se isso aí for varrer Caralho Essa porta está fechada, mano Está no meio Lomba, rebenta Lomba, rebenta Lomba, rebenta Lomba, rebenta Tem alguém aí? Tem alguém aí? Oh, caralho Que susto, porra Que porra é essa? Eu pago o YouTube Premium O que você está fazendo? Eu sou o YouTube Premium, porra Que susto Estava atrás dessa porta não Léo Eu estava logo atrás de você Tem alguém aí? Tem um pouco de fogo Ixi, fechada também, ó Bombação Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Tem, porra Pode abrir, pode abrir Pode abrir Nossa, não tem porta Que aguenta É, aqui de cima Que veio o barulho, eu acho Não te ouvi Ali, ó Não, fala aí mesmo Ali, ali em cima do forro Não, acho que a gente Não importa o diazinho Mas voltou a falar agora? Deixa eu passar É o mesmo cara Fala de novo Aqui o quê? Aqui fora? Não tem como que está lá Não lá está muito alto É uma alta alta Não, Ed Aqui Mano, está lá no meio do mato Estou fora O barulho está vindo lá no meio do mato Se alguém quiser, vai lá Cadê a galera? Ué, agora está vindo lá do esclito Ué, que na bota Eu estava ali Mano, essa bota Tadei do primeiro dia Vocês estão olhando a bota agora Vocês estão de sacanagem Porra de investigação Vocês estão fazendo Fala de novo Você é surdo? Aqui no boto O que se ele tiver Fiz a mão emposcada O que é essa bota aqui, ó É a voz Fala lá Fala fora, viado Cadê a minha bota? Mas tipo, se tem alguém que prendeu ele aqui em cima É muito ruim que vem aqui Tá, mas o cara está no mato de novo É o mesmo cara, né, boto? Pela voz parece que sim Pela voz parece muito Só que assim, eu fico me perguntando Por que dele está aqui ainda Mas é o mesmo cara É o mesmo cara Pela voz sim Você precisa de ajuda? Não É uma armadilha? Tá bom Vamos então QAP total, pai Tá, mas pode ser uma armadilha A mata é muito densa Mano, tá vendo? O significado de QAP Estou na escuta Ué Ele está na escuta total Ah, bom Não, eu pego a frente Pode ser que eu pego a frente Mas mano, eu preciso de todo mundo junto Olha esse Ele está na escuta total Tá vendo o carro pra cá, velho Tá vendo? Se vier, dá no meio Caralho, mano, estou com medo Mano, a mata é muito fechada aqui É, está a casa de ser uma armadilha, mano Galera Oi Tem peso aqui Cadê todo mundo? O Boto Tem peso? Pode ir o Boto, então Vai o Boto Fazer peso Quero todo mundo Mano, vai na frente, não vai não Tá bom Tá todo mundo aí pronto Eu não sei, então Deixando a Dani primeiro Ô Boto O seguinte Ó Você segura essa parte Você fica nesse canto aí Tá Qualquer coisa você grita Fechou Mano, se eu for pro carro E abandonar na vez que vir Não, nunca Por isso que eu vou te deixar aí Eu sou o cara mais bravo Tá bom Fica ali Fija comigo Certo Lomba vem comigo Dani Bora, eu estou com você Caralho, cacete Seguinte Ó Você segura essa parte Você fica nesse canto aí Tá Qualquer coisa você grita Dani Bora, eu estou com você, mano Quer ficar com o Boto? Estou com você Bora O que você acha Vamos juntos Nossa Coloca a namorada em perigo mesmo, né Não vale um real Bora, bora, mano Eu acredito nela Eu confio nela Não, então ela parou Essa coisa do senhor Ai, esse cara está filmando muito longe Muito fácil Tá Mano, pode formadilha não vai cair Porque não dá pra ver nada Não, hoje Essa faca é boa? Ela é muito pequena Nossa Isso aqui é a faca? Ah O peço quebrado a mão, tá Fica aqui apenas as costas aí, mano Que eu estou junto Já está muita cara de ser armadilha Tá, estou com você Tô perto ou não? Acabou Tá, eu estou vendo uma árvore Na árvore? Tô vendo um monte Mano, é uma armadilha, gente Cadê o anão numa hora dessa aí, ó Só cabe o anão pra passar aí Quem empreendeu e não gostou Que nem fez isso Eu estou achando que é embossado Tá, mas é o tanto de homem que não está aí, Vi Você vê tanto de gente nesse mapa esperando Ela vai catar um por um, Fi Se vocês quiserem mexer com o caçador de lenda Eles vão arrumar, Fi Bora, vai Eu estou cansado de virar as costas, tá ligado? Cheguei na árvore Não, está mais longe ainda Oi, que viado, ó Oi, que... Do nada, mano Um aramezão Achei ele Tá passando frio Tem alguém aqui com você aqui? Agora você desaprendeu a falar? Tá falando igual uma baritaca Faz meia hora Aqui Não Não Agora parou de falar Tem alguém aqui com você? Leo Vem pra cá Mano, tem que ficar muito esquisito Tá, deve ter gente aqui Alguém com ele, mano Tem alguém com você? Você está mentindo? Não, ele está todo surrado, ó Não Ele está amarrado de novo Olha, não tenta nada, demorou? Você vai tentar o quê? Ele está amarrado, filho Mano, tem outro cara Está preso aqui Olha, tem uma ala pressa Leonardo, do céu Oh, meu Relaxa, calma, 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 calma Mano, marrar o pé dele, viado Calma, 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 irmão Ó Calma, irmão A gente não vai se machucar, não Mano, marrar o pé dele aí A corrente é nova, mano Relaxa, calma Relaxa, relaxa Relaxa Renan, fala os primeiros socorros nele aí Que socorro? Ô, Lomba, comigo, Lomba Renan, faz o primeiro socorro Pode achar, Renato Um, nove, zero Tio Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Mano, está cheirando algo errado aqui Fala teu nome Deixa o Renan fazer os primeiros socorros Ô, Lomba, vem pra cá Léo, pra lá Eu tô achando que isso aqui é uma armadilha, mano Fala teu nome Fala teu nome Quem é, boto? Eu quero saber por que ele tá aqui Ué, boto, não era pra ficar do lado? Quem, quem fez isso aí? Não precisa correr Ué, mas o boto não era pra ficar do lado? Ué, boto, e aí? Quem que tá lá? Corre, calma, calma Tá aqui pra te ajudar Mano, tá aqui pra te ajudar Calma Nossa, tá fedendo, mano Tá com as marmitas, né? Vamos dar um fim nele Cara, tá muito... Vamos dar um fim nele Isso, acho que ele tá sozinho, viu? O mato não tá caído pra cá Não tem ninguém aqui, não Fala teu nome de uma briga pra mim Que eu não tô de brincadeira contigo, não Vai tirar você daqui Acho que o cara tá amarrado mesmo, mano O cara amarrou ele O primeiro socorro do Renan é ser psicólogo? De novo Deixa eu falar A gente soltou você Você fugiu O cara te... Só faz sim ou não com a cabeça? Você precisa conversar comigo É por que ele te amarrou? Por quê? Tá doente, tá machucando ele Deve ser coisa em movimento com droga, mano Não, não parece Ele não parece ser usuário Parece sim Por que não parece, não? Bem, deixa eu perguntar pra você Eu não vou encostar em você, tá? Deixa eu só te perguntar Deixa eu te perguntar uma coisa Você faz sim ou não com a cabeça? Eu te soltei aquele dia? Certo Certo O mesmo cara Que te amarrou lá em cima Te amarrou aqui? Esse cara é do bem? Bom, Renato Se ele amarra as pessoas Aí eu... O que que é do bem pra você? Certo Certo Esse cara é do mal Você fez alguma coisa pra ele? Fala a verdade Fala a verdade Uma vez só, hein O pai é gueto ou não é? Fala assim ou não? Fala a verdade Fala a verdade Ele tá traumatizado Ele tá em pânico Ô, Léo Você apanhou? Léo 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 Busca o porta-fio agora Vai soltar ele Segura aqui Se a gente soltar A gente pode te levar no hospital Na delegacia? Você tem RG, CPF? Não tem documento, Vieto Como é que é teu nome? Você tem envolvimento com um negócio de droga Uma coisinha ou não? O que que estão fazendo com você? Vamos esperar, Renato Melhor Chega no hospital vai ter que falar Bom, ele vai pro hospital Chama a polícia Você tem família? Ele não tem família Não tem família Não fala o nome Acabou Não fala mais nada, né? Entra na mesma situação Galera Só pra vocês entenderem Só pra vocês... Oi? Só pra vocês entenderem Galera Tá muito longe Não A única polícia Que pode vir aqui É rural Fala abaixo, Meng Tem, mano Não, a rural Não sei se vai estar Trabalhando nesse horário, mano Não sei como que é É muito longe Mas esse cara tá amarrado Alguma coisa Ele fez pro outro cara Tá bom, mano Mas ele tá aqui de novo O cara amarrou ele de novo Não sei se não foi certo Mano, ele vai ficar aí Se solta a marra Solta a marra Não, agora ele vai solta Ele vai levar ele na delegacia Por causa dele Eu tinha que ficar lá sozinho A gente vai levar ele na delegacia Você quer ir pra delegacia? Ó, vem Ó, ó Volta lá pro seu posto, mano Eu não quero ficar sozinho Volta lá pro seu posto, por favor Como é que eu posso estar Tá testado Se sozinho Aplausos 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 Mano Eu tô chorando de dar risada senhores Uma salva de Balmas Boto B.C. Volta para o seu posto, por favor. Nossa senhora! Boto, você está bem? Estou bem. Ô Bruno, você fez falta. Ô Bruno, você derrubou ele na ladeira. Viado, eu estou vendo sua cara aqui na minha. Você está pisando a merda dele também? Viado, volta. Eu estou com o que você quiser fazer. Vou correr não. Vou correr eu, vi que burro. Você está louco? Olha, cadê o que está frio? Estou chegando. Nossa, que demora, mano. Estou chegando, vamos salvar o cara, velho. Aqui, olha o cheiro que está aqui. Está achando merda. Chega! 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 Chega, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Mano, é um pior que o outro isso aqui, mano. Puta que pariu, velho. Não dá, mano. Parece os trapalhões. Está bom, cara, velho. Aqui, olha o cheiro que está aqui. Está achando merda. Que isso? Tem até um buraco do caralho aqui. Olha lá, vou te soltar, viu? Você vai ficar com nós, eu vou te levar para a delegacia, tá bom? Sem condições, mano. Se a gente soltar os seis e sair correndo de novo, não tem como eu te ajudar. Você tem que querer ajuda. Tá, só que eu vou deixar... A gente tem que levar ele para a polícia, mano. Já sei. Segura aqui para mim. Para alguém, para fazer exame. Quem vai cair? Quem é o próximo a cair, molecada? Façam suas apostas. Eu acho que é o Bruno. Estou bem aqui, olha. Ele vai correr? Não vai, não. Está com nós. Tem uma passagem na polícia? Mano, se eu sou o cara aí preso, eu ia dar risada dos dois. Vou soltar aqui, olha. Que daí... O delegado vê lá o que ele faz. É melhor deixar aí, né, Renato? Você não consegue? O Dieta está fazendo mal. Nossa! O Dieta do Renato Cariano está me fudendo, velho. É, eu estou vendo, velho. Amigão. Não é para correr, tá? Vamos lá. Viada, essa corrente é mais grossa. Calma, ele pode pedir para aguentar? Fechou. Levanta. Levanta. Está solto agora. Só levanta. Levanta, já está solto. Isso. Boa. Calma. Calma. É, está machucado. Ô, Lomba, escora nele aí. Escora aqui no Lomba, aqui ó. Isso aí, ó. Isso. Faz tempo que você não levanta. Cuidado. Agora a gente vai tentar voltar agora para cá. Vai abaixar a pressão dele. Vem, galera. Vem trazendo ele, Lomba. Dá o... Vamos voltar agora, galera. Bora, bora todo mundo. Bora. Ai, caralho. É o Ceboto. Olha, ele correu. Ele correu. Peguei ele, Lomba. Peguei ele, Lomba. Peguei ele, velho. Ah, vai tomar no... Pera de hora. Dezessete minutos. Dezessete minutos. Dezessete minutos a gente assistindo. Uma... Uma baladeira do cacete. Pera de hora. Tiraram ele, cortaram o bagulho. Falaram, vamos levar... O cara foge. Ó, ele correu. Ele correu. Pega ele. Pega ele. Pega ele, Lomba. Pega ele, velho. Nossa, Lomba caiu. Lomba... Pega aí, Lomba. Pega a Lomba. Pera aí. Ô, Bruno, toma cuidado. Lomba. Ei, Lomba, volta, volta, volta. Lomba. Volta, Lomba. O cara tá na casa. Boto, o cara tá na casa. Vai, caralho. Volta, Lomba. E agora? Que nem faz? Lomba. Lomba. Renato, Lomba, Dani, Renan, Léo, Boto. São 6 pessoas contra uma pessoa. Vem pra cá, caralho! O cara tá na casa! O cara tá na casa, viado! Viado, amor! Tô, 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 tô. Viado, amor? Vai, garoto. Tá! O cara tá na casa! E o Bruno, são sete pessoas Vai, já cerquei Já cerquei, vem Boto, cadê o C, viado? O cara sem arma não é forte Não demonstrou nenhuma vez que ia avançar em cima dos caras Boto Cadê o C na casa? Cuidado, mano, cuidado O cara pode estar aí Tô na casa Vem, vem, vem Que isso? Vem comigo, cara O cara fugiu? Não, não O cara fugiu? Vem, você caiu de cara no bagulho, tá tudo bem? Tá, tô bem, tô bem Machucou? Não, tô bem, tô bem O que você tá olhando na mão? Eu tô nervoso O cara fugiu, viado Alguém sabe que nós estamos aqui, viado Não, o cara tá aqui ainda, mãe É o Didi e os trapalhões, gente Não tem como Peraí, o cara meteu fuga mesmo e é isso, acabou? O cara fugiu Ninguém ia procurar o cara lá, cara Só o cara tá com homenagem, o cara só fugiu, não é que ele viu o barulho E se ele subiu por aqui e vir lá? O banheiro lá no último Nós viemos, fulgando e correndo É, a gente veio por lá O cara correu, não tinha sentido pra lá, cara Mas do nosso lado não tem O cara sumiu, sumiu, sumiu Conhece, mano, o cara não tem nada a perder, cara, não tem nada a perder, não O cara não tem nada a perder não Qual é a pena era pra atortar os dois? Não ia fazer o que ele chamar aí? A polícia Tinha que ter deixado um aqui pra cuidar aqui, um do meio aqui, de pau Mas esse é pior, esse ele ataca Não dá pra separar Mano, esse cara sumiu de novo, cara Mas peraí, o cara não tava machucado? O cara machucado, deu um baile em todo mundo Mas, super rápido Mano, o que que tá fazendo aqui? Vou dar uma volta também pra lá. Não vai sozinho, mano. Não, só pode. Deixa o colante vós aí, vai. Mano, aqui é muito mato fechado. Pô, tinha uma pracinha ali, ó. Os bancos e tudo. Mano, o cara tá aqui, velho. Eu acho que ele pode botar pelo teto, mano. Não, aqui ele tá, nesse seu arredor. Não sei se ele tá pelo mato. E se ele estiver aqui, como é que tu entrar? Porque como sabe, a casa é 360 de mato, mano. Muita coisa. Mas de dia mesmo a gente vem aqui, não dá pra ver nada. Nada da lenda. Não, mas a gente tem um gel. Léo, você tem um gel. E agora? Mano, tá perdendo, porque o cara pede ajuda e bala. Não, ele se assustou com o que empatou aqui. Ele tava com nós. Ele tava dando apoio pra ele, não era o nosso prisioneiro também, mano. Eu tava bem de boa, mano. Na hora que deu o escolho pra ele, ele vazou desesperado. Alguém tava na casa, só que alguém saiu. Foi você que bateu a porta. Ele tava com a gente. Não era eu. Ele fica bolado também, ele tá louco. Ele parece cachorro que apanha muito, tá ligado? Cachorro! Você recebe nem carinho? Mano, mas seja o que tava aqui, tava olhando nós, mano. Tava. Mas como ele sabia? Ainda bem que a gente foi em muitos, mano. Senão o cara ia tentar a sorte. Você queria deixar eu sozinho aqui, o bicho ia pegar pro meu lado. Só o seu tamanho, bota. Mas o meu sexto sentido manda eu ir lá, Renato. Ah, vai cagar! O maranha! É o boto-aranha! Mostra o tamanho pro cara amarrar você só com a escavadeira. É mesmo? Não, é isso. Missão abortada. Vocês querem fumar? Eu não vou fumar, mano. Pior não. Eu não vou arriscar a equipe por causa de um cara que eu não sei que não é triste. É o gordo-aranha. O boto, é o seguinte, eu quero o Elite amanhã aqui. Amanhã não tem como. Não. Eu quero amanhã aqui. Tá, amanhã nós tamo aqui. Amanhã... Amanhã nós tamo aqui. Amanhã nós tamo aqui. Amanhã é o Elite aqui completo. E outra, traz o Drone. Entra no meio dessa aqui, sai de mata, tá bom? Não... Ah, meu Drone não. Vocês vão quebrar. Não, deixa, confia em nós. Não, meu Drone não. Você quer o Drone e o outro não? Tem o Drone. Tem o Drone. Tem o Drone? Tem o Drone. E entra essas marcas. Tem o Drone? Quebrado. Amanhã o Elite vai tá aqui. Certo, Elite? Certo. Não, mas não tem Drone pra vocês. Tem um Drone pequeno. Olha aí, traz o Drone do Drone pequeno. A Nath, a responsabilidade é sua. A Nath, vai vir a mãe daí? Vai. Eu vendei. E daí... Olha a cara... Olha a cara do Renato. Como é que é? Como é, amigo? Tá brincando comigo, né? Não precisa de você, Léo. Na moral. Tipo, deixa os Elite. Acho que o trabalho vai pro Elite. Por isso que perde o Drone aí, ó. Eu acho que pode só vir o Léo e a Nath, então. Pode ser? Que caçador de Elite é esse? Um oficial. É o... Os... Casal... Dores de Elite. É o Elite. Não, não funciona assim, não. Ah, eu achei que ia ser verdade. Então vamos, galera. Vamos embora, sem piadinha. Amanhã o Elite aqui com o Drone. Não é pra usar o meu, é pra usar o outro. Tá bom. Então vamos, vamos, galera. Bora. Eu já arrumou serviço pra nós de novo. Tá. Tchau